Nossos exemplos, nossos ídolos, pais, o aprendizado passado de pai para filho, pai para filha, é um dos maiores bens que temos na nossa vida. Na reportagem especial do BG Manhã, que vamos mostrar agora, nosso repórter Cláudio Rocha, traz exemplos desta relação de amor sem fim. Quando Moacir começou a trabalhar como borracheiro profissional há 30 anos, o Endel tinha apenas 2 anos e dava os primeiros passos pela borracharia. Moacir lembra que o filho era um menino bem travesso e chegou a pensar que ele não teria jeito para a coisa. Porque ele só levava um negócio de brincadeira, tentou botar fogo na borracharia duas vezes e eu achei que não ia dar certo, não vai dar certo. Então eu passei a trazer ele todos os dias, ele começava a correr aqui na borracharia, dormia, quando caçava ele estava dentro dos pneus e eu sempre achando que não ia dar certo na borracharia, sabe? Era uma criança bem travessa. E eu fiquei até desanimado, porque eu apesar de ser borracheiro e queria que os filhos seguissem o mesmo ritmo, a mesma carreira, mas eu estava completamente desanimado. O Endel passou a maior parte da infância e da adolescência ao lado do pai na borracharia, ajudando nos serviços mais leves. Nesses momentos, chegou a pensar que esse trabalho não era a praia dele. Por questão de não me melar, ficava sujo, aí eu via que não era a minha praia a questão de borracharia e busquei, queria estudar para ter uma profissão que não me melasse tanto, né? Mas com o passar do tempo eu acabei tendo oportunidade de emprego, trabalhei por três anos, três anos e meio e fui demitido. O Endel decidiu trabalhar para valer com o pai há dois anos, quando perdeu o emprego de carteira assinada. E a influência de seu moacir nessa decisão foi essencial. O rapaz investiu parte do dinheiro da rescisão na borracharia e com a experiência vivida durante anos, viu na profissão do pai a oportunidade de vencer na vida. Meu pai para mim é tudo, né? Por questão dele ter me dado a vida e depois por ter me dado uma profissão. Porque é uma profissão, essa profissão que ele me ensinou para mim vale muito, porque futuramente é essa profissão que vai me dar curso para poder sustentar minha família assim como ele sustentou a família dele, que é eu e meus irmãos. O dia a dia de trabalho é duro. Durante 11 horas, pai e filho montam, desmontam e consertam pneus. Uma relação marcada pelo respeito, profissionalismo e união. Mas alguns desentendimentos também fazem parte. Trabalho é trabalho, pai é pai e negócio é negócio. A gente tenta fazer as coisas certas para não misturar, para não envolver esses tipos de problemas, né? E a gente tenta amenizar para poder não ter problema nem no trabalho e nem em casa, né? E nem em casa e nem no trabalho. Essa é a pequena Maria Helena. Chegou há dois meses para alegrar ainda mais a vida do casal Daniel e Nayara. Os pais de primeira viagem estão vivendo momentos de descobertas. Uma experiência única, um amor incondicional. Mudou tudo, né? Completamente. Muda a vida toda. Você aprende coisas novas, entendeu? Viva uma experiência totalmente diferente daquilo que você já vivia. Muda completamente. Em casa, o pai coruja se diverte. Aproveita cada momento com a filha. Todo derretido, nem se lembra do longo e cansativo dia de trabalho. Princesa é linda, sou linda mesmo. A sensação é boa, é agradável. É gratificante demais quando você chega em casa e encontra sua filha, poder pegá-la, abraçá-la, dar carinho e amor. É gratificante demais porque você esquece dos seus problemas pessoais no trabalho, no dia a dia. Quando você encontra sua filha que dá amor e carinho, que ela sorri para você, você esquece todos os seus problemas. É gratificante. Aos 26 anos, o agora papai Daniel vai comemorar o Dia dos Pais pela primeira vez. Para ele, domingo será um momento muito especial. Daniel, como é que vai ser esse Dia dos Pais pela primeira vez? Ah, vai ser brilhante. Vou passar em família. Vou passar ao lado da minha filha querida, ao lado da minha esposa. Reúne toda a família e vou comemorar porque é a primeira vez, afinal, né? Meu primeiro Dia dos Pais e vou comemorar bastante e dar muito cheiro e carinho à minha filhota. Paizão ou pai de primeira viagem? Seja em que fase for, ser pai é sinônimo de amizade, coragem, força, proteção e amor. Pai, eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor me propôs, pelo que o Senhor me ensinou a fazer nessa vida. O Senhor para mim é um herói, é um guerreiro, é a minha muralha. E eu só quero que Deus abençoe o Senhor muito e muito, dê muita saúde para que o Senhor viva mais aqui na Terra e poder ensinar a mim e meus irmãos o que o Senhor puder nos dar de melhor. É muito orgulho, viu? O coração fica muito... Eu não sei nem como explicar, mas eu fico muito feliz em ter um filho do meu lado, trabalhando, e principalmente ele que está do meu lado para vencer a batalha do dia a dia. Eu prevejo um futuro brilhante que ela tem na vida dela, eu tenho certeza que da minha parte, eu investirei muito nela, principalmente na educação, que é a base de qualquer coisa no futuro de uma criança, é a educação. Então, eu pretendo investir bastante na educação dela para que ela tenha um futuro melhor. Que comovente, Cláudio Rocha e a equipe. Que bonito, né?